Tropa da Espanha, tropa do pai, cabelinho na voz, FP do trem bala, colecção que nunca falha, frisou, aí Nós é da favela mesmo, gosta de problema mesmo, e quem vai se ver, fico dizendo Dá uma dor no coração, quando eu lembro dos irmãos, fico logo boladão, então vai vendo Dê a minha tala pra dona, compra a roupa pras criança, só não esquece por favor, minha camisa da Espanha Hoje a noite rola baile, e eu vou portar mais tarde, vários fininhos de ouro, eu piso antes da Nike Já disfarcei na régua, vaidade é uma merda, e antes de eu sair, eu fiz aquela reta Fugitinha tá mal uva, invejosa turossuta, porque essa noite tem, putaria com a tchutchuca Ai, é bola, que a noite é sua véi, Espanha é só loucura Ai, é bola, que a noite é sua véi, Espanha é só loucura Sente o aroma do balão, nossa tropa de copão, nós tá com o maior bailão E a novinha até o chão, hoje tem só tudo almozão O menor embrasadão, e eu não me esqueço o pistão, é o galinho pavão Nós é da favela mesmo, gosta de problema mesmo, e quem vacilou, ficou de exemplo Tá maduro no coração, quando eu lembro dos irmão, ficou logo boladão então vai vendo Dê a meta lá pra dona, compra roupa pras criança, só não esquece por favor Minha camisa da Espanha, que hoje a noite rola baile, e eu vou portar mais tarde Vário finis de ouro, e o pisante da Nike, já disfarcei na régua Vaidade é uma merda, e antes de eu sair, eu fiz aquela reta Fugitinha tá maluva, invejosa, turossuta, porque essa noite tem putaria com a tchutchuca É bola, que a noite é sua véi, Espanha é só loucura É bola, que a noite é sua véi, Espanha é só loucura Se eu já não mato o balão, eu já ouvi o primeiro lado que ela não desamarece o sensata Aí com a adolescência, tá atrasadinho, é só chique do carajão Os vizem só do televisão, o menor embrazadão E eu não me esqueço o pistão, é o galinho pavão Fá, 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 fá Fá. 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 Fá